O jogo foi bem pra caramba e a gente perdeu muito gol. Foi um jogo bom, excelente e a gente está de parabéns. Jogador do América, vou falar que foi um jogo difícil, muito pegado, mas a gente lutou até o final, desviraram o jogo e a gente conseguiu empatar, mas foi um jogo de um clássico de Barueri, parabéns para os dois times. O jogo foi bom, um jogo duro, clássico, os dois times estão de parabéns, o empate valeu para os dois, porque o vereador Jô está com os dois times. O jogo foi bom, só que eu acho que o juiz, ele não apitou muito bem, ele comprou para os dois lados, o jogo poderia ser melhor, tanto é que no finalzinho começou a botinada, mas tudo isso por causa que o juiz ficou omitido, omitiu os cartões amarelos, que devia ser para os dois lados, mas o resultado foi bom para nós. Mas não foi bom porque o primeiro aniversário estava só com 3 pontos na tabela. Então, falar o que, do jogo? Foi um bom jogo, acho que quando nós estávamos perdendo para 0, nós estávamos melhor, independente do resultado, foi um bom jogo para os dois, mais para o 2000, porque o 2000 foi para 10 pontos, o América para 3, e precisamos entrar nessa segunda fase com o pé direito, precisamos melhorar bastante, um mau título aí, falou? 2000, o jogo foi pegado, foi um jogo forte, saímos perdendo, saímos atrás do resultado, mas a força do time, o time tem a qualidade, a equipe, saímos atrás e fomos buscar. Teve chance de conquistar a vitória, mas vacilamos no final, um rebote que esteve lá e os caras acabaram empatando o jogo, mas está bom, nós estamos com 10 pontos, agora com 4, eles estão no prejuízo, nós estamos mais sossegados na tabela. Tchau. Tchau.